... Galerinha, vamos lá então na página 33, questão 7. No verão, na cidade de Goiânia, há uma avaliação de temperatura entre o dia e a noite de aproximadamente 20 graus. Falou numa avaliação de temperatura. Delta T igual 20 graus. Um morador da cidade aproveita a baixa temperatura da noite para abastecer seu automóvel e o faz até completar um tanque de 50 litros. Esse automóvel permanece desligado até as 12 horas do outro dia, quando a temperatura está alta. Sabe-se que a gasolina possui coeficiente de atração volumétrica de 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. Gama da gasolina, 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. E ele falou o volume inicial, que era 50 litros. Desprezando a... Aná! Aná! Desprezando a dilatação do tanque. Não! Aí não é a... Aí aferrou com tudo. Aí acabou com a aula. O cara dá uma maior dilatação aparente, que o recipiente dilata. O cara vai lá desprezando a dilatação do recipiente. Bota em outro lugar a questão, ou não é? Aqui, dilatação aparente. Bota em outro lugar a questão, querido. Desprezando o tanque de combustível e a dilatação do recipiente. E considerando as condições expostas, calcule o volume da gasolina que transborda. Pelo suspiro do tanque do carro. Olha o suspiro que eu estava comentando. Muito obrigado, amigo. Uma pena. Uma pena que o colega tenha colocado uma questão de dilatação aparente, sendo que não é. Dilatação aparente. Então, vezes zero, vezes gama, vezes delta T. 50 vezes 1, vezes 10 a menos 3, vezes 20. Questão soninho. Duas vezes 5, duas vezes 50, né? Que seja. 100 com um zerinho, mil. Mil vezes 1 é mil. E mil vezes 10 a menos 3, toi, toi, toi. Delta V igual a 1 litro. Show de bola. Então, a aproximada do carro criou essa questão para dar isso, né? Pelo amor de Deus. Questão fora da realidade. A outra fala tão bonita. Qual que é a próxima agora? Página 36. Estou quase em calorimetria, hein? Beleza. Era toda a página? Sim.